Muito obrigada, deputado Tenente Nascimento. Eu gostaria de fazer duas questões, não temos mais nenhum inscrito, uma questão ao professor Gustavo Donato e uma questão à doutora Marina Gansaroli. Ao professor Gustavo Donato, se a FEI participa de jogos, os jogos universitários, que muitas universidades costumam participar, se a FEI participa de jogos universitários e se há algum acompanhamento por parte da universidade a respeito deste tema da violência sexual contra universitárias durante este período de jogos. E adicionalmente, professor Gustavo, se o senhor puder, em complementação a essa resposta, é informar se os coletivos de estudantes existentes na universidade trabalham em sintonia com a universidade, recebendo o seu apoio no que diz respeito a este tema da violência sexual. Eu vou passar a palavra ao professor Gustavo e, na sequência, então, eu finalizo com a minha questão à doutora Marina. Obrigado, deputado Damares, pelas perguntas. Bom, iniciando pelos jogos, se a FEI participa de jogos universitários, sim. Nós participamos de vários jogos universitários, sejam eles fora das nossas instalações e, às vezes, eles ocorrem também nas nossas instalações. Há acompanhamento a respeito dessas questões de violência no período de jogos? Sim, isso é um acompanhamento e nós contamos com a ajuda de um grupo de estudantes que compõem a nossa atlética para que também sejam os nossos olhos dentro desses eventos quando eles são fora das nossas instalações. Quando ocorre nas nossas instalações, nós temos um centro chamado de CVDRL, Centro de Vivência, Recreação, Lazer, Esportes, etc. Lá nós temos coordenações, uma coordenação específica, uma assessoria, que acompanha os jogos e faz todo o disciplinamento disso. Inclusive, para se ter uma ideia, quando nós promovemos jogos nas nossas instalações, nós contratamos e pagamos os juízes e os profissionais que participam da organização para que nós tenhamos o bem-estar da comunidade acadêmica. Então, esse monitoramento é feito dessa maneira. Quando nas nossas instalações, pelas nossas equipes e também pela atlética, inclusive com os profissionais externos pagos pela universidade, quando aplicável, e quando ocorre fora, nós temos uma grande parceria com a atlética que nos ajuda nesse monitoramento. Claro que os canais de manifestação que nos servem como ouvidoria, hoje são todos online e acabam funcionando bem mesmo para os eventos externos. Vale destacar aqui que nesse período de dois anos, deputado Damares, nós tivemos um caso só envolvendo um desentendimento e uma agressão ali entre colegas, uma agressão durante um jogo de futebol, não tinha qualquer caráter sexual, mas pela transparência e para ajudar os trabalhos da CPI, eu estou comentando. Dentro de uma totalização, para que fique claro, de 40 casos que tivemos em 2019, que eram, em sua enorme maioria, improbidades escolares leves, e 11 casos agora em 2020, que também, quase que em sua totalidade, eram improbidades escolares leves, nós tivemos somente esse caso de um desentendimento entre colegas em um jogo de futebol. Foi resolvido e depois eles, inclusive, seguem conosco sem nenhum problema, assim como nos outros casos. Falando dos coletivos de estudantes, eles trabalham com sintonia, obviamente eu posso falar melhor pela atual governança da escola, que diz respeito a 2020, sob a minha liderança. Mas eu vou exemplificar, para que aterrizemos aqui com um caso concreto, o que ocorreu em fevereiro, logo após a minha posse, em janeiro, eu fiquei sabendo de uma festa universitária que ocorreria organizada pelo diretório central dos nossos estudantes, junto ao DA e etc. Preventivamente, eu convidei os estudantes, junto à minha vice-reitoria de extensão e atividades comunitárias, eu tenho que reconhecer aqui o trabalho do professor Flávio Tonidandel, meu vice-reitor, eu convidei os alunos, eles foram, expuseram a nós como essas festas costumam ocorrer e demais eventos, mesmo que fora das nossas instalações, e foram muito elegantes em como nos apresentaram os protocolos de segurança, que tipo de espaço eles costumavam locar e o dimensionamento de pessoas por metro quadrado, as vistorias, inspeções de entrada, questões envolvendo saúde, ambulatório médico, etc, etc. E nós demos todo o apoio e pedimos a eles muito cuidado, porque no entendimento da atual reitoria, esses jovens que estão conosco, principalmente na graduação, mas também na pós-graduação, são delegados a nós pelas famílias para essa fase de formação. Olha, nós fomos surpreendidos que eles não só refinaram ainda mais as informações e tomaram ainda mais cuidado com os procedimentos, como depois do evento nos deram uma devolutiva, que tinha ocorrido tudo bem, que nenhuma ocorrência, nenhuma intercorrência tinha se dado no evento. Então, eu acho que esse é um dos exemplos. Nós trabalhamos muito próximos da representação estudantil no nosso Conselho Superior, que atualmente é o aluno Guilherme, ele é muito próximo a nós, e nós temos convidado frequentemente, mesmo durante a pandemia ocorreram reuniões, com os colegiados de alunos, os coletivos de estudantes. Temos que evoluir nisso? Sim, eu espero que com o retorno da maior presencialidade, nós consigamos ter uma agenda presencial frequente, mas nós temos dado todo o apoio e a relação é muito boa. Eles ficam no prédio anexo ao nosso e nós passamos nos colegiados e dialogamos com os alunos praticamente de forma diária. Então, é uma boa convivência, é uma boa convivência. Nós estamos aprendendo bastante e tentando apoiá-los da melhor maneira possível. Obrigado, espero ter respondido. Muito obrigada, professor Gustavo Donato, pelas respostas dadas às minhas questões. E para a doutora Marina, eu gostaria que a doutora Marina nos informasse se as universidades buscam a ONG que você preside, doutora Marina, para, de alguma forma, melhorar os seus procedimentos internos a respeito da questão da violência sexual. Muito obrigada, deputada, presidente, deputada Damaris Moura pelo questionamento. Tive, sim, a honra e o prazer de ser convidada, tanto pelo USP Mulheres, à época, com a coordenação da professora Eva Bley para contribuir com o melhoramento das políticas da Universidade de São Paulo, mas, para além do Me Too Brasil e o Projeto Justiceiras, junto com a Gabriela Mansur, onde, sim, recebemos o Me Too. Ele é muito recente, a gente iniciou ele com o contexto de pandemia, precisamente para possibilitar essa denúncia por meios virtuais, já que estamos em isolamento. E, já nesse pouco período, já recebemos algumas denúncias relativas ao ambiente de ensino superior, não restritas ao Estado de São Paulo, é importante dizer. Mas, como especialista, como profissional, inclusive, não só me especializei em Direito da Mulher e Direito da Diversidade, me especializei em compliance cultural. Saí do controle de corrupção junto ao Tribunal de Contas do município, aí próximo dos senhores e das senhoras, no Tribunal de Contas, no TCM, próximo à LESP, e apliquei os meus conhecimentos em compliance, e controle de licitações e de corrupção ao compliance cultural, que é, precisamente, esse desenvolvimento de políticas de prevenção não só de prevenção, mas também de resposta por parte das empresas para condutas sexuais inadequadas e agressão sexual. Então, algo que faço muito hoje, não só de forma voluntária, no atendimento prático de vítimas, mas que presto serviço enquanto profissional, especialista e consultora para diversas instituições privadas, algumas, inclusive, particulares, mas, infelizmente, não tantas públicas, que é, precisamente, como responder a esses incidentes, desenvolvendo canais específicos de denúncia, desenvolvendo procedimentos, a uniformização de procedimentos, inclusive, acho que, né, isto é importante mencionar, né, em relação às festas, aos jogos, mesmo congressos, né, e etc., que, assim como a lei Maria da Penha, né, o interesse da universidade em fazer a prevenção, fazer a política de prevenção, ele se dá a partir da relação entre vítima e agressor, né, então, por exemplo, se o marido bate na esposa no supermercado ou no meio da rua, continua aplicando a lei Maria da Penha, né, não precisa bater dentro de casa, né, é uma lei de violência doméstica, mas por que ela é doméstica? Porque ela se dá a partir da análise da relação entre agressor e vítima, então, a lei Maria da Penha aplica para tio, pai, esposo, padastro, irmão, tudo que é relação doméstica, não precisa ser a violência dentro da casa. A mesma coisa é a violência sexual, é interesse da universidade a partir do momento em que, ainda que tenha sido na cidade não sei das quantas, a violência, ambos vão voltar a conviver no campus, ambos vão, né, essa menina vai ter condição de permanência e conclusão desse curso, convivendo com o agressor, ainda que a agressão tenha sido fora, né, então, é importante sempre considerar a relação. E aí, presidenta, deputada Damaris, para concluir, algo que eu tenho feito muito enquanto consultora é a capacitação das festas, porque os alunos, esses centros acadêmicos e atléticas, eles contratam empresas de produção de eventos, porque são grandes eventos, você pega essas festas, esses jogos, são milhares de jovens, 20 mil jovens, 15 mil jovens, né, em uma cidade, então, você tem essas produtoras de eventos, e hoje, sabe o que as produtoras de eventos fazem? Elas nos contratam para que a gente treine, desde a pessoa que trabalha no guarda-volume, até o segurança, para que a gente tenha uma área de acolhimento, caso aconteça alguma coisa, lá a enfermaria esteja pronta para acolher, então, a gente faz esse treinamento, inclusive para festas de formatura, então, é interessante, talvez, fazer que as universidades, assim como o digníssimo reitor, professor Gustavo Donato trouxe, exijam isso, né, dos seus centros acadêmicos, das suas atléticas, olha, vocês estão tendo um cuidado de capacitação dos profissionais que vocês estão contratando, porque quando a atlética vai contratar a empresa produtora de eventos, ela pode pedir isso, ela pode dizer, ó, vocês, produtora de eventos, se acontece um estupro nesse evento, nessa festa de formatura, nessas festas de formatura também, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, vocês estão prontos para responder? O pessoal terceirizado está capacitado? A equipe está capacitada de produção? Então, essas são perguntas pertinentes a serem feitas, inclusive, por parte das universidades, porque realmente é bastante, o volume orçamentário de algumas dessas festas é bastante elevado, então, tem possibilidade econômica, muitas vezes mais livre, né, inclusive, do que a organização pública enquanto universidade, para fazer a contratação de um acompanhamento específico para esses grandes eventos. Então, sigo à disposição, sigo à disposição dos senhores e das senhoras, sigo à disposição das universidades, das atléticas, dos diretórios acadêmicos, inclusive, já perdi as contas de quantas vezes fui convidada por atléticas e centros acadêmicos para falar sobre esse assunto dentro das universidades, então, estou à disposição dos senhores e das senhoras sempre para melhorar essas políticas, e, em especial, dando a atenção à violência sexual. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, excelentíssimos senhoras e senhores deputados. Obrigada, doutora Marina Gansaroli, pelas informações prestadas a esta CPI. Nós queremos, então, agora esgotados aqui os nossos, ou esgotadas as inscrições, e não temos, só confirmando, não temos. Esgotadas, então, as inscrições, eu procedo agora aos agradecimentos finais aos deputados que estiveram conosco, às deputadas, deputados, quer dizer, o deputado tenente Nascimento, foi o único deputado que esteve presente conosco aqui, as deputadas, a deputada Valéria Bolsonaro, que está conosco neste instante, relatora desta CPI, a deputada professora Bedel, vice-presidente desta CPI, que também esteve até poucos instantes conosco, precisou se retirar em virtude de um compromisso, a deputada Marina Elô, que também esteve conosco aqui, e o deputado tenente Nascimento, que está conosco nesse instante, ainda nesta reunião. Agradecer, então, toda a equipe da secretaria, da TVA Lespe, assessorias que estão acompanhando esta CPI, e eu finalizo agradecendo especialmente aos nossos convidados, o magnífico reitor da FEI, o doutor, professor Gustavo Donato, pelas informações prestadas a esta CPI, serão valiosas, ou será valiosa a sua colaboração, professor Gustavo, e igualmente agradecer a doutora Marina Gansaroli, que também nos trouxe valiosas informações e valiosa colaboração aos trabalhos desta CPI. Então, agradecendo a todos, desejando uma boa tarde e esgotado o objeto da presente reunião, eu declaro, então, encerrada esta CPI no dia de hoje. Um abraço a todos, uma boa tarde, muito obrigada. boa tarde. ,